Será que o branco ainda está em alta para o Réveillon? Quais as tendências que esteve no São Paulo Fashion Week? O estilista Alino Vila Ventura, que encanta nas passarelas nacionais e internacionais, trouxe sua opinião sobre as atualidades do mundo da moda. Oi Mariana, tudo bem? Prazer estar aqui no Espaço VIP com você. Eu sou um criador de moda, na verdade, então assim, eu não sigo... A tendência, na verdade, é a vida que nós estamos levando agora, o que está acontecendo, o que está sendo necessário para nós nos posicionarmos. Então, a moda vem sempre, ela registra muito os acontecimentos. O corte, na verdade, é um grande foco do nosso trabalho, é uma grande identidade do nosso trabalho. É um corte diferenciado, é o experimento, né? Se experimenta sempre novas maneiras de se montar um trabalho, mas sempre respeitando o conforto e uma roupa que possa ser vestida de uma maneira confortável. Porque isso é importante. Olha, na verdade, inspiração é uma coisa abstrata, né? Você não consegue situar de onde vem. Mas eu acho que as emoções da vida, do que você vive, do que você presencia, do que você... de onde você vem, as suas raízes... Eu acho que eu tenho uma mistura muito forte no meu trabalho, do meu... onde eu nasci, que eu nasci em Belém, eu sou da Amazônia, e vi para o Ceará, que é muito forte, e vivo em São Paulo, que também é outra história, quer dizer, dá uma mistura, eu acho que bem interessante, do que é o Brasil, de verdade, né? Porque eu acho que são pontos bem distintos, né? Mas no meu, eu sou brasileiro, sempre está presente. Não é uma coisa regional, não é isso. Mas, de qualquer maneira, você percebe a identidade. Isso que é importante. Você tem que ter identidade no seu trabalho. Tá bom, Mariana? Um beijo para você. Muito obrigado mais uma vez aqui. E sucesso sempre no seu programa. Oi, pessoal do Espaço VIP. Eu sou a Natália da Escócia. Falando para vocês aqui, diretamente, da clínica Jório Conceito, para desejar a todos um Feliz Natal, em um ano de 2022, super iluminado, com muitos sorrisos. Esperamos que em 2022 a gente possa se encontrar para tirar muitas dúvidas e, assim, esclarecer tudo para vocês aqui no programa Espaço VIP. Muito obrigada, gente, por toda essa oportunidade nesse ano de 2021. E que 2022 seja ainda melhor para todos nós. No próximo bloco, conheça os destaques do setor de materiais de construção. Acompanhe a cobertura do Prêmio Acomac Ceará. E aí E aí E aí E aí E aí